Música Salve rapaziadinha do Youtube, beleza? Eu sou o Duke e hoje eu estou fazendo um vídeo diferente aqui Eu vou aderir a campanha do Crossfire que está rolando Que é o FPS para os fortes Na onde você deve contar a sua história Como você começou a jogar Alguma coisa bem bacana dentro do jogo O que aconteceu com você Cara, a minha história é bem simples Eu comecei a jogar em dezembro de 2012 Cara, eu comecei e fui por acaso Estava procurando um jogo lá bacana Eu nem sou muito de jogar FPS Agora que eu comecei Não tenho muito talento no FPS como deu outro Mas eu achei o jogo bem legal Achei o jogo bem legal Fiz bastante amizades dentro do jogo Agora eu estou com uma página no Facebook Um canal no Youtube Para quem conhece meu trabalho aí sabe Que eu tento ganhar armas de mercado negro Roleto Dou dicas Faço o que eu puder para ajudar a galera Eu nunca entrei no competitivo Sempre joguei por brincadeira mesmo Hobby Mas eu apoio aí quem quiser entrar no competitivo Dou a força aí Treina Busca Sonha aí Que é bacana ver Os caras representando o Brasil fora É uma coisa bem legal assim de se ver Eu acho bem legal do jogo Cara Como se interagir com os outros players Tem uns caras bem bacanas que a gente joga junto aí E eu também me sinto bem na hora que eu entro na sala Já ser reconhecido Os caras me chamando Ei Duque Mano salve Tu está gravando E tal Assim Nem sempre dá para responder todos Mas aí a gente faz o que pode Mas é bem bom É bem legal ser reconhecido Dentro do jogo assim Que tem milhares de players jogando Uma coisa assim que eu dou um conselho Cara Se você entrar na sala Entra para se divertir Ou tanto para treinar Entra Mas não tenta zoar a sala Não tenta ficar humilhando as pessoas Porque você pode machucar quem está do outro lado Pode desanimar quem está querendo ficar no competitivo Jogar e tal Isso é um fair play Isso é um jogo limpo Espero que vocês tentam Tentam seguir isso Entra só para divertir Entra para jogar Entra para ser feliz dentro do jogo Não entra para zoar Não entra para xingar Não entra para Desanimar os players Cara Se um cara é nuvem Como os outros falam aí Que nuvem não sabe jogar Em vez de você xingar ele Tenta Tenta ensinar o que você já sabe Tenta passar adiante Tenta ser humilde dentro do jogo E ser uma coisa bacana Que você vê Humildade dentro do jogo Para você crescer E você quer entrar no competitivo Cara Foca Treira Bastante Faz o que puder mesmo Eu quero Eu não tenho muita experiência Assim para explicar Para ensinar Para ajudar No que eu posso Eu sempre ajudo E os caras pedem algum conselho Eu vou lá e ajudo Isso eu achei bem bacana Essa campanha aí Que o Crossfire fez Que é FES para os fortes Que incentivar Vários players aí Que é seguir o competitivo Ou mesmo Ser alguém dentro do jogo Isso serve também Para incentivar em outros FPS Também Que muita gente gosta De jogar outros jogos Além do Crossfire Que seja Que seja Como se diz assim Que você possa aproveitar Essa é uma lição Que você está tendo Durante esses vídeos Que você está acompanhando Para seguir na vida também Que é uma coisa bastante importante Espero que Esse vídeo aqui É uma coisa bem breve Uma coisa assim Que dá para tirar Muitos de exemplo Mas que você possa Ter foco Respeito E humildade Dentro do jogo Você vai chegar lá É E Damos parabéns aí Para todo mundo Que curte o nosso trabalho Agradecer aos inscritos Da minha página Do meu canal Tamo junto Esse é o primeiro vídeo Que eu faço Assim comentando E mostrando meu rosto Assim É uma coisa grotesca Mas Tamo junto E Valeu galera Obrigado E até a próxima E que você possa ser alguém Dentro do jogo Seja forte Seja FPS Para os fortes Valeu